Cara, tô aqui na onda que você falou que o bagulho é todo armado Tudo armado, velho, tudo armado Eu não sei quem é que faz, mas depois que eu saí do Idols Marco Camargo começou a me produzir E ele parou de me produzir por um erro técnico De um produtor meu Que ele produziu um CD Marco Camargo produziu um CD de MPB meu E esse produtor foi lá e botou no final do CD a produtora dele Ah, ele enlouqueceu, ficou puto Ah, eu ficaria também Ficou puto e aí rompeu o contrato comigo Diz que não iria me ajudar mais, que era pra eu caminhar sozinho Ele ficou puto com você, você ficou puto com o produtor Cara, eu não fiquei puto com o produtor Porque não foi de má fé Entendi Não foi Ele também era analfabeto musical igual eu era Na verdade o cara tinha um sonho de ser produtor Hoje ele já tá com uma bagagem, uma experiência Mas na época ele sonhava, ele era sonhador igual a mim Então ele quis me ajudar, acabou me atrapalhando Mas também não era pra ser Eu acredito que quando é pra ser, é em ponto Ele perdoaria esse detalhe, tirava o nome, fazia outra capa e fechou lá Ele preferiu perder o dinheiro dele O ego dele talvez seja bem maior do que a humildade E deu o procedimento de não continuar mais me produzindo Eu fiquei muito tempo parado na música, muito frustrado Porque eu via muita gente sem conteúdo nenhum fazendo sucesso e ia em casa Caralho Só vem E aí E aí